Meu nome é Luisa Fortunato, eu tenho 29 anos e a minha vida com Deus começou quando eu tinha 12 anos. Antes disso, eu tinha perdido meu pai, ele foi assassinado. E quando eu perdi, pra mim, eu comecei a viver crises de ansiedade. Essas crises de ansiedade, os meus desejos por comer eram incontroláveis. E aí, eu ganhei muito peso nesse período. Aquilo gerou um complexo muito grande pra mim. Eu começava a me comparar com as outras meninas. Aquilo eu comecei a conhecer o que era bulimia. Tudo que eu comia, eu sentava na mesa com a minha mãe pra almoçar. E eu ia pro banheiro pra poder colocar pra fora tudo aquilo que eu comia. O tamanho era o vazio, o complexo que eu tinha. Era um desespero, eu não ficava sem comer. Mas tudo que eu comia, eu queria colocar pra fora. E aquilo me satisfazia quando eu ouvia alguém na escola falando que eu tinha emagrecido. Aquilo pra mim tava funcionando, tava dando certo. E aí, nesse período, a minha mãe foi pra igreja. E foi aí que eu conheci o que era a presença de Deus. Eu comecei a me libertar. Eu vivi um período muito bom de vida com Deus. Nesse período, eu conheci, já tinha jejum de Daniel. E eu lembro do primeiro jejum de Daniel que aconteceu. Eu participei, foi muito especial. Mas eu ainda não vivia. Eu participei de vários jejum de Daniel, mas nunca era da forma correta. Sempre chegava em algum momento eu falhava. Sempre chegava em algum momento eu quebrava aquele jejum. Eu não tava disposta a fazer o verdadeiro sacrifício pra ter verdadeiramente o Espírito Santo. E aí, eu segui a minha vida com Deus dentro da igreja. Cheguei a ser obreira na igreja. Porém, chegou uma fase em que, por não estar estruturada espiritualmente, eu acabei me afastando. Tudo aquilo que eu vivi antes de conhecer a Deus, aquilo piorou de uma tal forma que eu conhecia ali o que era viver um problema emocional. Eu passei a viver três vezes mais, eu não consigo mensurar tamanha dor na alma que a gente sente quando a gente fica sem a presença de Deus. Eu comecei a ter crises de ansiedade piores. O meu corpo respondia. O meu corpo tremia todo. Eu chorava muito. Eu tinha crises de ansiedade onde eu ia, chegava perto da madrugada, aquilo ia me dando um pânico. E eu ia pro posto de saúde pra poder tomar remédio. E aí, lá no posto de saúde, eles falavam, minha filha, você é tão jovem. E eu não sabia explicar, não sabia dizer o que que era. Eu levantava da cama, o corpo enfraquecia, era vontade de deitar. Era uma sensação horrível. Eu cheguei, literalmente, a ponto de pensar que eu ia morrer. As crises de ansiedade foram piorando nesse período. Eu fiquei num período de quatro a cinco anos afastada. Foi quando eu vivi uma experiência numa noite em que eu deitei, crendo que ia dormir cheia de remédio. Eu tomava vários tranquilizantes pra dormir. E eu deitei, crendo que ia ter efeito dos remédios e ia dormir. Só que naquela noite, eu não consegui dormir. E eu acordei me sentindo sufocada. A sensação que eu tinha era que tinha uma mão enforcando o meu pescoço. E ali eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Que se eu não desse ouvido a voz de Deus e voltasse às práticas das primeiras obras, e aquelas crises de ansiedade iam só piorar até eu já não aguentar mais. E aí eu tomei uma decisão, voltei pra presença de Deus, comecei passo a passo. A cada dia eu ia aprendendo um pouco mais daquilo que eu não dava atenção antes, daquilo que eu não dava importância antes. Eu comecei a me dedicar à vida com Deus. E ali eu entendi. Se eu não tomasse uma decisão de buscar Deus de todo o meu coração, entregar tudo, todas as minhas preocupações, todos os meus medos, os meus complexos, não ia funcionar. Aquilo ali ia ser só por um tempo e eu de novo ia me afastar. Então eu queria que de fato fosse algo diferente. E aí surgiu a oportunidade do jejum de Daniel. E ali eu entendi. Deus falou comigo que se eu aproveitasse aquela oportunidade, Ele ia vir sobre mim. Eu lembro de uma vez o pastor pregar antes do jejum que a presença de Deus só dependia de mim pra que eu recebesse. Se eu tomasse uma decisão, Deus já me queria. Então ali eu entendi. Eu que preciso tomar minha decisão. E Deus precisava ver em mim esse interesse. E aí eu fiz esse jejum de Daniel. Eu me lembro, assim, de madrugadas. As madrugadas que eu passava em claro antes, aquelas madrugadas no jejum de Daniel, era aguardando de hora em hora o momento de buscar o Espírito Santo. Eu fazia propósitos, jejum, eu me ungia. Desejei o Espírito Santo mais que tudo. Numa quarta-feira era a última semana do jejum de Daniel. Eu me lembro do pastor chamando na frente do altar aqueles que queriam receber o Espírito Santo. E eu não perdi a oportunidade. Eu sabia que eu tava ali me preparando o suficiente pra ele descer, mas eu tinha paz. E ali, naquele momento, eu percebi que a presença de Deus tava ali comigo. E foi um amor tão grande, um amor que eu não tinha sentido antes. Eu sabia que meu pai era muito próximo de mim. Eu sabia do amor que a minha mãe tinha por mim, mas eu nunca tinha sentido aquele amor, naquele momento ali. Quando a presença dele me revestiu, inclusive, nada se compara no momento em que eu tive experiências com Deus antes. Quando eu ainda era da presença de Deus antes de me afastar. Aquilo ali foi diferente. Eu já saí da frente daquele altar, quando o pastor mandou eu voltar pro lugar, eu já sabia que ali era o Espírito Santo. E eu tinha certeza. E eu voltei pra casa, andando. E eu lembro perfeitamente de cada palavra. Eu ia pra casa, eu não conseguia parar de buscar. E eu lembro que eu falei com Deus, meu Deus, eu não quero nunca mais sentir crise de ansiedade. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu não queria parar de buscar. E aí, o Bispo Macedo tava pelo templo, e eu tinha o Univer. Eu continuei buscando pelo Univer. Era uma quarta-feira, lá a reunião do templo tava acontecendo. Eu não falei com ninguém, eu só tava falando com Deus. E eu fui pro quarto, e eu abri a janela, eu olhava pro céu e só buscava. Ali junto com o Bispo Macedo. E ali, eu já tinha certeza. E ali só se confirmou. E ali o Espírito Santo veio, ali eu falei em línguas. Ali, eu louvei a Deus. E assim, a partir dali, eu não tive mais crise de ansiedade. Sabe o que os remédios faziam por um tempo? Eu já não precisava mais. Aquela menina negativa, cheia de complexo, eu conseguia me olhar no espelho e ver que em mim brilhava o Espírito Santo. E essa certeza, no interior, ninguém tira. É uma certeza na alma, de você saber que Deus é com você. E desde então, eu não vivo mais com crise de ansiedade. Hoje, como coordenadora da Força Jovem, eu posso passar isso pra outros jovens. Eu faço questão. Eu atendo muitos jovens que falam, que vivem isso. E eu saber que Deus me livrou disso. A gente fala com autoridade. A gente faz... Hoje, a gente ensina pros jovens o caminho. Quando eu fui no postinho de saúde, o caminho que eles me deram era remédio. O médico falava pra mim, qual era o motivo de eu ter aquelas crises e eu não sabia dizer. Hoje, eu sei dizer. O caminho pra aquele jovem. Eu não deixo eles sem resposta. Porque a resposta que eu tive, eles podem ter. Eu recebi a solução que eles também podem receber. Então, eu aproveito a oportunidade pra falar com os jovens que nos ouvem agora. Que estão passando. Talvez por alguma coisa que eu falei aqui, que eu já passei. Tem uma saída, tem um jeito. E não tem jeito melhor que o Espírito Santo. Não tem oportunidade melhor de você receber o Espírito Santo, se não for o jejum de Daniel. Onde você se desliga de tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, a oportunidade do jejum de Daniel tá aí. De você se desligar de tudo. Você abrir mão. Porque não é fácil. Mas você abrir mão daquilo que a sua carne pede pra fazer aquilo que o Espírito Santo te pede. Pode ter certeza. O Espírito Santo é o mais interessado em entrar em você. Ele é o mais interessado em mudar a sua vida. Então, só depende de você. Então, faça. Que Ele vai entrar. E você vai poder viver também isso que eu vivi. Essa vida transformada. Aproveite essa oportunidade do jejum de Daniel. E invista. Invista no Espírito Santo. Porque Ele quer investir em você. Eu faço-F �ismo. Eu faço-Flic知道. Eu faço-F digitais. Eu faço-Fidelity alguma coisa. Eu faço-Faugenка. Eu faço-F rearrangement. E eu faço-Fumpy. Eu faço-F Website. Eu faço-Ferkt? Eu faço-F соверш another day. Eu faço-F lucky. Eu faço-F Table pra Mis nosotros. Eu faço-F건 aqui. Eu faço-F emotional. Obrigado.